A nossa taxa de juros do Brasil, com o passar do tempo, você está vendo aqui na cor azul e a nossa taxa, e a taxa de juros americana, a gente está vendo aqui na cor amarela. Então, o que acontece? O que acontece? Vamos lá. A gente viu a nossa taxa de juros, ou melhor, não vou explicar pela taxa, vou explicar pelo diferencial de juros. A gente viu a nossa taxa de juros cair absurdamente em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, com o passar do tempo. Eu vou até colocar o dólar aqui junto. Olha só. Pega essa dinâmica. Quando o diferencial, a diferença entre a taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos vem caindo, o que a gente vê acontecendo? O dólar valorizando. Com o passar do tempo, a gente vê o dólar meio estacionado, 2020 para frente. Deu uma grande alta aqui, principalmente quando caiu a taxa de juros do Brasil, numa grande intensidade, numa pequena intensidade de taxa de juros americana, mas diminuiu a diferença do juros entre Brasil e Estados Unidos, o dólar sobe. Depois, aumentou essa diferença e o dólar não caiu consistentemente. O dólar se manteve. Só que em momentos de diminuição do diferencial de juros, normalmente o dólar sobe. Por que isso acontece? Vamos lá. Hoje, você tem o seguinte cenário. Você tem um investidor, um grande investidor estrangeiro, que ele pode conseguir uma taxa de rentabilidade na renda fixa de 13,75% ao ano, no Brasil, ou 5,525% nos Estados Unidos. Então, ele tem uma rentabilidade muito maior na renda fixa no Brasil do que nos Estados Unidos. Só que o que vai acontecer daqui para frente? Vamos olhar para frente. Nossa taxa de juros vai cair, e a taxa de juros americana vai continuar subindo. Essa é a mensagem do Banco Central brasileiro e do Banco Central americano. Então, com o passar do tempo, você vai ter uma redução na diferença entre os juros. Se você tem uma redução na diferença entre os juros, você faz o investidor estrangeiro pensar. Opa, será que vale a pena? Hoje vale a pena. Eu ganho 8,5% a mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, eu transformo meus dólares, moeda forte e uma moeda fraca no real, para investir em renda fixa no Brasil. Mas quando esse diferencial de juros diminui para 6%? A nossa taxa de juros cai ainda mais. Esse diferencial cai para 4%. Será que o investidor estrangeiro não vai começar a pensar, 24% o dólar pode oscilar em 3 dias? Então, em 3 dias eu posso perder o ganho adicional que eu terei em 1 ano. Quer saber? Esquece o Brasil, poxa. Vou investir em renda fixa americana. Porque um grande bilionário não quer muito saber de ganhar dinheiro. Alguns querem, outros não. Outros só querem manter o poder de compra do seu dinheiro e assim por diante. E aí a gente pode ver dólar, investimento de investidores estrangeiros saindo do país. O que já aconteceu no mês de maio. Por conta de talvez, aqui eu vou chutar, não sei exatamente porquê, quem vai dizer que sabe porquê é um grande charlatão, mas talvez porque já está se vendo que o diferencial de juros vai cair, e vai começar a ficar mais arriscado. A diferença de rentabilidade não vai ser tão grande investindo no Brasil. E aí a gente pode ver esse dólar saindo. Se eu vejo o dólar saindo, o dólar sobe. Se o dólar sobe, o custo das matérias-primas para as empresas sobe. Se o custo da matéria-prima para as empresas sobe, o custo dos produtos na economia como todo sobe. Se o custo, ou melhor, o preço. Se os preços dos produtos na economia sobem, a inflação sobe. E se a inflação sobe, não tem mais como derrubar a taxa de juros. Só que a taxa de juros vai cair, porque essa é uma política de governo. O governo atual quer a taxa de juros lá embaixo, para incentivar a economia, crescer a economia. E na minha visão, o objetivo é a reeleição em 2026. Cada um tem a sua visão. A minha visão é essa. Eu acredito nisso. Não vejo por que tanta briga em relação a isso. Mas o que o Banco Central, e eu acho sim que a taxa de juros está muito elevada, mas o que o Banco Central está olhando é isso aqui, gente. Muitos criticam e batem no Banco Central, mas é difícil estar naquela cadeira. O Banco Central está olhando isso aqui. O dinheiro que estava entrando está indo embora. Não tem investimento direto, não tem aumento do PIB potencial, não tem para onde o Brasil crescer. Vamos reduzir a taxa de juros porque isso é desleal, desumano, só que ninguém sabe sobre esse fundamento mais profundo da economia. Uma queda na taxa de juros pode ser o ponto de partida para que o dólar exploda, suba muito, por conta de uma fuga de capital estrangeiro. Se tem mais dólar saindo, o dólar sobe. Isso pode gerar uma inflação. E gerando uma inflação, se a gente não tiver aumento da capacidade produtiva, lembra? E se a gente tiver uma inflação muito alta, não tem como reduzir os juros. Se reduzir o juros na marra, o que eu acredito que vai acontecer, a gente vai ter uma inflação absurdamente alta. Isso aconteceu na Turquia. A inflação foi 80% e o dólar subiu 400%. Quadruplicou. Então, é uma situação muito complicada. E quando eu vejo todo esse cenário, eu vejo assim, caraca, por que eu não vou investir em dólar?